Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, curiosidade, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês algumas novidades do Fortnite Battle Royale, ok? E, bom, manos, começando aqui com uma parada que virá na próxima atualização do patch 7.2 Olhem só o que o Fortnite publicou no Twitter oficial Você já tentou construir uma parede e ela ficou para baixo do chão ou parcialmente obstruída pelo chão? Na atualização da versão 7.2 nós traremos uma mudança que vai ajudar com isso E eles colocaram um clipe demonstrando como será a construção já na próxima atualização Como dá para ver, manos, ele está construindo uma parede na água, certo? Só que fica somente a pontinha da parede em cima E quando isso acontecer, será adicionada uma nova construção em cima dessa parede, como eles estão dando o exemplo Mas você irá gastar somente 10 de recursos Ou seja, vai ser como se você fizer somente uma construção apenas E você faz duas, digamos que uma em cima da outra E isso só vai acontecer quando a sua construção ficar muito abaixo do chão Eles colocaram o seguinte depois Com essa atualização, toda a estrutura, ou seja, não somente parede, pode ser também rampa e tudo mais Que estiver pelo menos 70% em coberta, será colocada sem custo adicional Enquanto outra tomará seu lugar acima dela Ambas serão do mesmo material e estarão sob as regras de quem a construiu Não deixe de dar seu feedback quando isso chegar Então, manos, não somente as paredes, como também as rampas Quando você vai construir uma rampa, tá ligado? E fica somente a pontinha da rampa acima do chão, aquela coisa chata Quando isso acontecer, outra rampa será colocada em cima dela Ou até mesmo com as paredes Isso vai ser muito bom, principalmente quando você está tentando se proteger de alguns tiros, né? E a sua parede, a sua rampa ficar bem abaixo do chão Essa parada vai ser muito, muito boa, vamos ver como é que isso vai funcionar na próxima atualização Da versão 7.2 e isso será adicionado ao jogo Essa atualização não foi divulgada ainda, né? Mas provavelmente será na terça-feira ou quarta-feira já da próxima semana E, gurizada, outra possível mudança que pode chegar na próxima atualização aí do jogo É das armadilhas Um usuário no Reddit chamado AngryRayCom44 publicou o seguinte há dois dias atrás Que numa partida ele encontra mais rifles de assalto azul, tá ligado? Como, por exemplo, uma M4 azul do que Scar, né? Que Scar Light tem no caso da cor roxa e lendária Porque Scar é mais rara que a M4, ou seja, você encontra mais M4 azul do que Scar numa partida Isso é meio óbvio Mas ele encontra mais torretas montadas que são lendárias do que fogueiras, né? Que são raras Ou seja, a torreta é pra ser lendária Então você teria que encontrar menos torretas do que fogueiras na partida Aí ele colocou o seguinte também Porque numa partida, quando ele termina ela, né? Ele tem cinco torretas montadas lendárias e zero fogueiras Ele falou que as fogueiras são azuis, né? São da categoria rara E que ele pelo menos deveria encontrar uma por partida Mas é como se as fogueiras fossem lendárias e as torretas montadas fossem incomuns, né? Da cor verde Não faz sentido pra ele, né? Se é intencional do Epic Games Ou se alguma coisa não está funcionando, né? Digamos que dessa parada de raridade aí no jogo Ele falou que quer mais fogueiras do que torretas E isso tá meio estranho também, né? Porque se for a pensar, as fogueiras são raras, né? Da cor azul E as torretas são lendárias E eu tenho que admitir que eu encontro muito mais torretas montadas do que fogueiras numa partida E, manos, um membro da Epic Games comentou essa publicação E olha só o que ele falou Estamos no processo de avaliar as taxas de drop para armadilhas E esperamos, né? Fazer alguns ajustes ainda na atualização da versão 7.2 Obrigado pela sua contribuição Então, manos, já que teve o comentário, né? Do cara da Epic Games É possível, já que nessa próxima atualização Tem alguma mudança, né? Dessa parada de drop de armadilhas Ou seja, poderemos encontrar menos torretas montadas E mais fogueiras em breve aí no jogo E, manos, isso faz todo sentido Porque as fogueiras são raras, né? E eu encontro muito menos fogueiras mesmo do que torretas montadas numa partida Isso não faz sentido, tá ligado? Espero mesmo que eles consertem esse erro, né? De taxa de drop das armadilhas A outra armadilha em comum, né? A verdinha Essa aí é mais de boa Porque eu encontro várias E, né? Faz jus aí a raridade dela Mas a fogueira realmente não faz sentido Ela ser tão rara numa partida E apenas ser da categoria rara, né? Aí no jogo Mas, bom, manos Outra novidade bem interessante É que na semana passada Um membro da Key Games, Donald Mustard Que ele adora, né? Colocar, digamos que, spoilers Do que irá acontecer no futuro do jogo Ele mudou o seu local no Twitter Pra quem sabe, manos Sempre no Twitter ele coloca o seu local Algum futuro evento do Fortnite Foi assim no evento do Cuba, né? Da Ilha Flutuante E também lá do evento do Iceberg dessa temporada E na última semana Ele mudou o seu local Para The Dungeon Que, traduzindo ao português Significa a masmorra Ou calabouço Algo do tipo Que, manos Faz todo sentido E isso tem a ver Obviamente com o castelo Lá no Pico Polar E o que tem embaixo do castelo Pode ter, né? Essa masmorra Esse calabouço E tem também Os ovos de dragão, manos Então, olhem só Eu falei num vídeo recente Que Nazadel Tecualizador Tinha um aviso De ataque nuclear Na ilha Que pode, né? Ter referência aí A essas paradas Que estão acontecendo Relacionadas com o Robomira Mas tem outra história acontecendo Que é sair dos ovos de dragão Embaixo do castelo E agora o Donald Mustard Colocou seu local no Twitter Como o Calabouço Que tem tudo a ver, né? Com esse castelo Com os ovos de dragão Também, manos Então Se fosse pra escolher Um futuro evento Que pode acontecer Eu escolheria com certeza O dos ovos de dragão, né? Desse futuro calabouço Que ele colocou no Twitter Porque o Donald Mustard Sempre coloca alguma coisa Que vai acontecer no jogo Então, manos Já se preparem Porque é bem possível Que nessa temporada No final dela Até mesmo na próxima semana Porque pra quem não sabe Estamos chegando Na semana 7 Que em todas as temporadas É a semana mais importante De todas, né? Que chega A skin secreta Coisas começam a acontecer Na temporada passada, né? Chegou o Robomira Começou a rolar Parada do Iceberg E tudo mais E na semana que vem Poderemos ver grandes coisas Acontecendo no mapa Relacionadas com o futuro do jogo Essa parada do calabouço Temos que ficar muito de olho Eu vi que muita gente Está encontrando os ovos, né? Através de bugs lá E tudo mais No modo criativo E o pessoal Está percebendo mesmo Que o Iceberg Está derretendo cada vez mais No caso, né? O Pico Polar Ele está derretendo, né? Devagarzinho agora, né? Bem baixinho mesmo Mas está derretendo Isso significa Que em breve Os ovos de dragão, né? Estarão soltos aí na ilha, né? Alguma coisa vai sair dos ovos Obviamente E tudo indica, né? Que são realmente Ovos de dragão Não temos a certeza Que são dragões Mas tudo indica, né? Que são dragões mesmo E além disso Ele colocou, né? Que terá esse evento A masmorra Que é possível Que aconteça algo do tipo Relacionado no jogo Enfim, mano Deixe sua opinião aí Nos comentários A respeito desse possível Futuro evento E que é bom Ficar bem de olho Pode ser que não seja Um evento ao vivo, né? Por exemplo O Iceberg Não foi um evento ao vivo Ele apenas chegou, né? Já no trailer Dessa temporada 7 Eu também não estou apostando Que vai acontecer um evento Ao vivo nessa temporada Já que aconteceram apenas Dois grandes eventos ao vivo No jogo, né? Que foi do lançamento Do foguete E o evento da ilha flutuante Na temporada passada Ou seja Eventos que acontecem A cada 3, 4 temporadas Mais ou menos Então eu acho bem difícil Rolar um evento ao vivo Nessa temporada Apesar do sucesso, né? Que faz todo evento ao vivo Obviamente é muita mão Para a Epic Games fazer A todo momento Então eu creio Que esse evento, né? Da masmorra Poderá ser um evento offline Que somente irá aparecer Em algum trailer Alguma coisa assim Já nessa temporada Comente aí embaixo O que você acha que vai acontecer Ou se vai acontecer ainda Nessa temporada Na semana 7 Enfim Deixe sua teoria aí Nos comentários A respeito disso E eu vi, manos Que muita gente está falando Que tem um bug, né? No desafio dessa semana 6 De causar dano Com diferentes armas Aos oponentes Na mesma partida Olhem só o que o Fortnite Se pronunciou a respeito disso Nós estamos cientes De alguns problemas Com o desafio de causar danos Com diferentes armas Em uma partida Estamos investigando a causa E os atualizaremos Assim que tivermos novidades E logo depois Eles falaram o seguinte Parece que esse problema Ocorre apenas nos modos Que permitem que você Renasça após morrer Isso será arrumado Em uma atualização futura Enquanto isso Aconselhamos que você Complete o desafio No modo normal de jogo Ou aquele Sem a opção De renascer Beleza? Então Esse bug será corrigido Provavelmente Na próxima atualização Mas se você não quiser Esperar até lá Eles falaram pra você Jogar os modos padrões Não os modos que você Renasce logo após Que você morre Assim como aquele modo Guerra de comida Entre outros Então se você Conhece alguém Que está irritado Com esse bug Ou até mesmo você Recomendo que você Jogue os modos padrões Solo dupla Ou esquadrão Para resolver esse desafio Da semana 6 Que muita gente Está sofrendo Com esse bug E a última novidade De hoje É que provavelmente Hoje de noite Será lançada na loja Uma nova skin Hoje é sábado E praticamente todo sábado Uma nova skin É adicionada na loja Do jogo Certo? E vocês estão ligados Que as skins Ultimamente Não estão sendo Mais vazadas Por conta De um investimento Digamos assim Da Epic Games Contra esse tipo De vazamento De itens E bom Duas picaretas Estão dentro Dos arquivos do jogo E até agora Não foram lançadas É bem provável Que hoje Uma delas Seja lançada Na loja Junto com Uma nova skin Eu estou falando Da picareta Unihorn E também A picareta Vision Então provavelmente Algumas dessas skins Que fazem parte Do conjunto Dessa picareta Serão lançadas Hoje na loja Quem sabe As duas skins Não sejam lançadas Hoje Então se você Está afim De comprar Uma nova skin Fique ligado Na loja Hoje Que é muito provável Que um novo item Apareça por lá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Nos assuntos Que eu falei Aqui no vídeo De hoje Mudanças Que podem chegar Na próxima atualização Do jogo E também Desse suposto Evento Que pode ser Que aconteça No futuro Do Fortnite E se você Gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também Para eles ficarem sabendo Desses assuntos E para eles comentarem Também A opinião deles Aí embaixo Nos comentários Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Fui E aí E aí